Fala galera, aqui é o Hirosunido e volto com mais um vídeo, dessa vez Forza Zero Dawn de Frozen Wild. Continuando aqui mais ou menos de onde a gente falou no vídeo passado. Eu acabei pegando, eu tinha um vídeo passado que eu ia pegar algumas coisas aqui, eu ia matar alguns bichos para poder, como é que eu posso dizer, para poder pegar todos os recursos de novo. Eu estava precisando de alguns recursos e se eu continuasse a história principal, a história sem esses recursos, provavelmente a batalha que a gente tem que fazer lá contra os cinco garra-quentes lá, ia ser impossível, cara. Então, eu comecei a pegar os recursos, usei uns animais para me ajudar, umas máquinas para me ajudar, e acabei pegando uma conquista, que consertou os cinco tipos de máquina. Como eu tinha prometido, eu ia tentar platinar o jogo em vídeo, mostrar todas as conquistas, e acabou que essa daqui ficou em off. Então, mas no caso, então eu vou dar uma dica para vocês, uma dica que para mim funcionou bem, bem rapidinho até, que é a localização do mapa. Quando a gente veio aqui nesse local, esse daqui mais ou menos, no vídeo anterior, a gente estava fazendo uma missão para pegar um falquino, alguma coisa assim, uma ave tempestade, era aqui mais ou menos. E nesse local eu reparei que tem muitos bichos diferentes que dá para ser convertido, né? Tem esse daqui, cabeça larga, galhadores, os próprios galopes, cabeça larga, e tem mais um, tem aqueles touros que eu não sei o nome deles, e também tem esses jacarei aqui, bocarras. Eles ficam todos aqui no meio, tipo, o jacarei fica, o bocarras fica aqui nessa água, o touro que eu estou falando, ele fica nesse campo de caça aqui, ó, nessa área aqui. Então, tipo, a gente já tem uns, só aí a gente já tem uns 5, 6 animais para conversão. Então, se vocês converterem cada um deles e esperarem ele tomar dano de algum outro, de alguma outra máquina, máquina, ou vocês procurarem briga com alguma outra máquina para ele se defender, para ele te defender, eles vão, obviamente, que eles vão se machucar, e daí é você só apertar quadrado perto deles para curar cada um deles. Então, consequentemente, vocês vão pegar a conquista bem fácil assim, né? Só pegando materiais mesmo, que nem eu fiz, só vim para poder reabastecer os materiais e conseguir pegar essa conquista aí. Na verdade, foi até meio que sem querer, né? No último, quando eu estava quase terminando, eu tinha um, acho que era encerrado, e eu fui converter ele para poder ajudar na batalha contra esse bicho aqui, que toda hora eu esqueci o nome. Ele está soltando as paradas lá, bota a porta. Enfim, e daí eu acabei pegando a conquista, e eu falei, putz, eu tenho que gravar isso daqui. Eu tenho que pelo menos dar uma explicação. Bom, então, dado a explicação, explicação dada, vamos continuar as nossas missões. Tem uma missão em aberto, justiça na fronteira, vai até o acampamento Karja. E também tem o Garra Quente, eliminação dos Garra Quentes, que eu falei que eu ia tentar, nesse próximo vídeo, fazer algum, acabar com algum. Então, vamos lá, olha, tem muito Garra Quente aqui, tem muitos pontos, né? Qual o melhor? Eu acho que esse não é bom, porque ele tem incinerante. É bom a gente ir em lugar assim, ó, que não tenha mais nenhum outro animal por perto. Pelo menos não tão perto. Vamos mudar a TP, eu não queria dar a TP tão longe. Mas não tem um lugar tão perto assim pra eu me dar a TP. Vou dar a TP aqui, ó. Tem uma série de mixos aqui? Ah, justiça na fronteira. Eu vou dar a TP aqui, tomara que a missão não inicie sozinha, essa outra missão que tem ali. Se iniciar sozinho, a gente pode ver a cutscene e depois dar uma de ignorante. Partir pra secundária de novo. Bom, sobre a placa de captura, eu tinha dito no vídeo anterior que se tudo desse certo, Eu tava vendo a placa de captura ainda, tava escolhendo uma que desse do meu agrado E tinha achado aquela que eu falei pra vocês, a Ripshaw Razer, ou Razer Ripshaw E hoje eu já mandei dar uma pesquisada pra ver como é que tá o preço E vamos ver se passa e tudo der certo Até semana que vem Começam as séries de Play 3 aqui no canal E começam os vídeos a ficar com maior qualidade no Play 4 também, né? Como eu gravo direto do uso remoto do PS4 Ele não pega aquela qualidade original mesmo, né? E tomara que essa placa de captura... Pelo que eu vi, ela precisa de um PC bom, mas não precisa de placa de vídeo pra gravar, né? Só precisa de memória RAM boa e força de processamento No caso, memória RAM tá sossegada, 16GB Hoje em dia é difícil a pessoa não ter pelo menos 8GB, né? Pelo menos alguém que quer um PCzinho pra jogar E o I7 também aguentam bastante coisa ainda Então vai dar pra gente gravar tranquilo tanto o PS3 quanto o PS4 E o PS2 também, como eu já tinha dito no vídeo anterior Eu quero continuar o Dead by the Grease E quem sabe a gente não continua direto com o PS2, né? Ah, aqui ó, ele já começou a ler, ó Vá até o acampamento Carja, fale com os Carja Mas eu vou ignorar E vamos... Deixa eu marcar aqui no mapa, porque senão ele vai ficar marcando todos os pontos Eu não quero isso Vamos dar uma olhada aqui Beleza, tá feito Uma coisa que eu tenho que falar Os garra-quentes, eles sofrem bastante com... Bastante dano de congelamento De raio E também com essas flechas de precisão Certo? A gente viu isso no vídeo passado Então como a gente agora tá bem mais forte Espero que a gente consiga derrotar eles Ele Tá, eu já tava indo pro lado errado Caralho, pra onde que é, cara? Se decida É pra cá Tomara que a gente consiga derrotar ele Pelo menos uns dois Nesse vídeo Se eu ver que tá fácil, a gente derrota todos Nossa, pisei Até desviei dele, mas não me contou Aqui é acampamento Mas esse acampamento já é nosso, né? Tem um acampamento aqui Eu não sei Deveria aparecer os acampamentos Ah, não, não é nosso, não Achei que era aqueles acampamentos Do... Pra onde eu tô indo, senhor? Pelo amor de Deus Fiquei todo curto aqui, cara Arietty encontrado, Taos Deixa eu ver Já tamo próximo Eu vou deixar o Arietty aqui Olha ele lá Garra quente Eu acho que eu tenho que trocar Esse... Esse daqui Não vai funcionar tão bem Quanto eu quero Esse daqui Esse daqui Eu também queria pôr Mas aí eu tenho que tirar Uma arma que eu quero ali Vamos lá Vamos deixar essa daqui Deixa eu montar Deixar tudo montadinho já Vamos pegar a de choque De raia Pra ela dar mais dano Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá O que foi virta o cara? O que foi virta? Vamos pegar Vamos ver Vamos ver E aí Vamos ver Ah não 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 Tô de boa, tô de boa, tô de boa Tô de boa Tô de boa Eu não quero dar um ataque silencioso agora Deixa ele andar Deixa ele vazar daqui Tive que atacar Caraca como é que ele tá Me dando dano Se eu botar também Fora dessa Vou colocar uma poção resistente a fogo Isso 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 Tchau, tchau. Beleza. Conseguimos quebrar o peito dele ali, é parado no peito. Vou tentar aqui usar agora o shock de novo. Ah, quando ele usa isso aí é muito difícil escapar, velho. Ele só tá usando isso, velho. Não, não, não. Não! Não! Ai! Ai! Uh! Não! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah. Parece que encontrei um lugar legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa. Tá quase morto já. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Devia ter coisado bolsas de modificação Beleza, esse aqui também é bom Fechou Esse negócio aqui vai em que armas? Armas, cincelar banuque, cincelar melhorada Eu tenho essa cincelar banuque? Que eu nem faço ideia se eu tenho Ah, tenho aqui Cincelar banuque Esse daqui é de congelamento, cara Dá pra usar no... No garra quente lá Acho que é garra quente Vamos aqui então Vamos dar uma equipada em alguma coisa nela Congelamento e dano Vou pegar esse daqui Aquele lá Cadê a modificação? Esse daqui 51 de dano 35 lacerante e fogo Dano, lacerante e fogo Deixa eu dar uma olhada nas armas Aquela arma nossa Nova Aqui Acho que talvez combine mais com essa daqui Se eu encontrar um de dano lacerante e gelo Aí fica como? Supimpa Beleza Eu acho que dava pra gente Ah, o tutorial Três máquinas congeladas pela lança Lançajada Ah, isso daqui é tutorial também Tutorial Cabeça da minha Opa Onde é que estão os próximos garra quente? Acho que a gente vai fazer uns dois esse vídeo Olha, tem um aqui sozinho também Eu só não sei como é que tá O equipamento aqui Eu não tenho muito Desse raio aqui E a gente precisa Vocês viram que ele tem uma defesa Quanto mais a gente usa esse raio aqui O virote de trovão Ele Chega um tempo que ele vai se Uma hora que ele vai se defendendo E ele dá um Um contra-ataque roxo Vocês viram, né? E ele dá dano em mim, cara Dá um puta dano em mim, cara E Aliás Vamos Lembrando aqui Tem que Tem que conseguir Essas carnes gordurosas Tem que caçar os animais Pra poder Fazer Pra poder fazer cura Vou comprar Né? Tem um vendedor aqui perto Vamos comprar Porque a gente não tá contento pra Pra ficar caçando agora Né? Caçar Eu deixo pra fazer isso em off Vamos falar com o cara Irmão, vou roubar um pouco dessas coisas aqui Beleza Aqui Cadê? Aqui Beleza Acho que é isso Munição Nossa, pronto Tá tudo cheio Tem bastante coisa pra vender Também Beleza Núcleo de máquina Caso vocês não saibam Então se tem algum uso Além de vender É só vocês olharem Aqui do lado Tem uso ali Negociar com o comerciante Ou vender por caco Só vender no caso Quando tem Tipo Montagem de itens Ou item de missão secundária Alguma coisa assim Aí vocês não vendem E fica Deixa guardado Tem alguns comerciantes Que são São meio que side mission Eles pedem pra Pra você ir atrás Desses negócios Em troca de algumas recompensas Beleza A gente tá com 2.900 já Deixa eu dar uma olhada Ó Tem um traje novo Aqui ó Chefe de uera Ou é o mesmo do nosso É o mesmo né É Já tem marquinha ali De De que eu já tenho Essa traje é legal Vamos dar uma olhada Nas armas Então Nossa Raios Melhorado Aumenta o número De modificação É isso Eu preciso do que mais? Coração Do incinerante Putz Acho que a gente Vendeu né Coração 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 de Bokkara Coração de incinerante Aí A bolsa de arma Tá cheia Putz Putz Pior né cara E a gente não pode Ficar se desfazendo De muitos dele Ah não acho que esse eu posso Deixa eu ver Esse é De bomba Esse daqui eu tenho um outro Com bomba também Cadê o outro? Aqui ó Esse vem mais Só que vocês nunca se esqueçam De fazer o seguinte Quando vocês forem vender uma arma Vem nela aqui ó Cadê? Essa daqui ó E tirem As paradas Senão vocês vendem junto Aí agora sim Vamo aqui Armas E vende Aí fica com espaço Sobrando Ô caramba Comprar Agora sim Não vai perguntar Pra equipar ali Você só coloca não Agora Cadê? 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 Nani Eu não comprei Ele falou Eu nem vi a mensagem Tem certeza que deseja Comprar lança-raios Melhorado Aí você já possui Esse item É o mesmo Do meu lança-raio Ele já é melhorado Também? Não sabia Bom de qualquer jeito Aquele lá também Dá na mesma Aquela arma lá Que eu vendi Eu já Já devia ter vendido Faz tempo Bom então é isso Vamo Vamo ir pro próximo Aqui Uma viagem rápida Já que a gente Gastou bastante tempo É Prendendo e comprando ali Repondo né O que a gente Deveria ter Pra poder Lutar Cês viram então Que é bem difícil Bem difícil E bem É mais bem demorado Cês tem que Ficar desviando Tentando desviar Dessas paradas deles Quando ele Quando ele começa A ficar batendo Com as garras No chão É sempre bom A gente tentar Ir pro lado Ao invés de ir pra trás Eu ando Eu fico muito indo Pra trás E eu esqueço Mas o certo É ir pros lados Quando ele taca A parada também Cês podem aproveitar O tempo que ele usa Pra Pra jogar primeiro As coisas pra cima Dar a pedra Pra cima Vou salvar aqui Fechou Do lado que é É a Arataki O Arataki Tá aqui? Dois garraquentes Isso não vai ser fácil Putz Fala aí Arataki Posso ajudar com isso? Temos que parar De nos encontrar Sim Temos sim Depois que eles Forem eliminados Partiu então Cara Ele vai me ajudar A eliminar dois já? Quer dizer Ajudar 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 Não sei se é ajudar Vamos dar uma lida Com eles Já vou aproveitar daqui Eles controlam tudo Para não the O da e a a a a Vámonos! Eu acho que eu podia testar esse burrifante de gelo lá, que era melhor nele Burrifante de gelo? Eu nem sei se é esse o nome da arma Essa parada de gelo aqui Deixa eu ver Vámonos! Eu vou apanhar meio Vámonos! 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 Ok, agora vamos testar Isso, de novo O de gelo funcionou muito bem Né, vocês viram aí Funciona melhor que o raio Que pelo menos o raio eu tenho que Eu tô mudando demais também Ok, agora Vamos tentar pensar aqui Já que funcionou bem Posso tentar tacar umas bombas de gelo Mas a bomba de gelo não dá muito dano Posso ficar só no congelamento Mesmo e... Não dá muito Tchau, tchau. 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 Vai dar, vai dar, vai dar. Ai, droga. Fechou. Fechou, guys. Aguenta ai, air attack. Nossa, cara. Ou o air attack ajudou muito, ou a gente jogou muito bem. Eu vou acreditar que eu joguei muito bem, mas vamos... Acho que tem gelo nos meus dentes. Vamos desmerecer o air attack não, né? Beleza. Cheguei. Obrigada. Dois aqui, dois lá. Uma luta justa. Agora eles já são bem menos, graças a você. Vamos acabar com isso e manter Saiyan a salvo. Ela fala de coisas estranhas, mas devagar. É uma boa professora e somos como alunos. Cuidem um do outro, air attack. Até mais. Isso aí, maluco. Cafézinho delay aqui. Agora... Agora vai, cuzão. Agora vai. Quer saber? Eu acho que eu vou é... Completar essa missão... Nesse vídeo mesmo, cara. Já foram três, cara. Mais dois... Agora que a gente achou a fórmula aqui... Mais dois é barbada, cara. Mais dois é easy. Ah, bom. Tem um aqui, mas aqui acho que é... Já foi pro pau, né? Hum... Aqui nesse ponto tem um ali em cima e um aqui. Se eu não me engano, a última vez que eu vim aqui tinha dois. Não um. Se eu tivesse visto essa fogueira aqui, eu podia ter dado TP lá. Vamos dar TP aqui. Aliás... Ah, cara. Eu queria um comerciante. Próximo. O mais próximo é esse daqui. Próximo de mim. Não tem nenhum também. Ah, tem mais uma missão, ó. Mais uma side mission. Tem que lembrar de pegar depois. Hum... Vamos pra cá. E eu vou dar uma... Olhada nos itens. Eu tenho que comprar agora aquela parada de... De gelo. Que a gente consegue pegar fácil também... Hum... Em lutas. Eu não lembro qual... Qual bicho que tem. Esse negócio de gelo ali. Acho que as aves... Não só tempestuosa, né. Aquele... Aquela ave... Que fica no chão também. Ela... Ela também... Também tem, eu acho. Vamos ver qual que é. Cara, muito melhor, cara. Imagina quando a gente upar esse... Esse negócio. A gente nem upou e... Já tá muito bom. Começar uma nova campanha... No modo ultra difícil... Com esse... Com esse negócio que seria, né. Easy Peas Lemon's Quiz. Tava pensando em gravar... Esse... Nesse modo mais difícil... Pra vocês. Mas eu não sei, né. Mais uma série aqui... De... De Eyes of Zero Dawn... No mais difícil. Seria legal, cara. Acho que seria bem legal. Vamos lá. Cadê o começante? E aí, jovem? Quanto tempo? Hum... Recursos. Isso daqui, ó. Res... Resfriágua. Possui... Muchos. Hum... Pegar aí bastante mesmo. Que a gente vai precisar. Né. Pegar uns pacotes de viagem... Novamente. Eu... Uma coisa que eu falo... Que eu esqueço de usar... E que eu deveria... Falar pra vocês... Falando enquanto lembro agora... É... Essa poção de resistência a fogo. A gente deveria usar ela... Antes de... Começar a batalha. E durante a batalha... E ir colocando ela também. Mas eu sempre esqueço. Vou pegar esse... Poção de vida tá cheio... É isso. Acho que é só isso. Tá cheio... Bombe de congelamento... Fechou. Sempre preparado. Vamos pra cá. Tô com tanta preguiça... Que eu acho que eu vou dar TP... Até aqui. TP até rápido, né. De tanta... De tão perto que tá. Penúltimo... Garra... Garra quente. Eu acho que é garra quente. Beleza. Vamos fazer isso daqui... Isso. O gelo funciona bem melhor... Do que o raio. Então... Ali ele. Às vezes tem alguma coisa por perto. Ah não. Esse daqui não é ele. Eu vou usar... Ele tem um mato pra eu esconder. Eu vou usar ele pra acabar com o urso. Ou ele tá... Acho que não dá pra pegar ele também. Se não der pra pegar ele... Pra converter... Eu já tenho que ficar preparado. E ele sofre o dano disso maior. É, não dá. Não. Não. Uma dessas coisas de novo. Fechou. Vamos reparar, vamos pegar toda a munição de novo, voltar aqui para a parada de gelo. Eu vi ele ali já, hein. Eu queria poder converter ele, mas ele também é do maluco lá do mal. Esse é touro, mano. Onde é que está o garra quente? Sem fazer barulho. É isso, eles já se foram. Ali. Nossa, vou ter que... Vou ter que lutar contra os outros para eu poder acabar com ele. Se eu lutar contra ele tudo junto... Não sei não, acho que vai dar bosta, hein. Vamos fazer o esquema das armadilhas. Aquilo ali acho que não está convertido. Acho que dá para me converter. Ah, velho... Da para converter mais de um filme! Não. Puta merda. Não. O que é isso? A minha visão acertou, né? Muita merda! Cadê a parada de fogo lá? Vou colocar aqui. Não vai vir não, cara. Não vai vir não, cara. Não vai vir não. Não vai vir nada aqui, né? Acho que vou pra fight, então. Vou pegar mais parada. Não vai vir nada aqui. Não vai vir nada aqui. Vou pegar mais um bagulho de fogo. Não vai vir nada aqui. 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 Ok. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos... E aí... Tchau, tchau. E aí... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Todas as máquinas dá pra gente usar pra fazer as coisas que a gente quer. E na verdade os cacos é mais pra você, quando você tá com preguiça de pegar as coisas, e também pra comprar roupas e armas, os trajes e as armas. Que são de suma importância, obviamente. Fora isso, a gente... Tudo a gente consegue montar só matando as máquinas. Eu vou lá, só mais um pentelho. Boa! Vamos lá, ele tá... Aqui. Querida, cheguei! Eu nunca tinha visto... Acho que eu não vi crianças nesse jogo. Na história normal, fora no começo, né, obviamente. No jogo do jogo. Eu... Eu ouvi... Arata que me falou da Oriya. Eu... Sinto medo, Nautoki. Não se preocupe. Arata que disse que no fim ela estava... Cheia de luz azul. Ela conseguiu o que sempre quis, não é? Quando não sei pra onde ir, eu penso em pedir ajuda pra ela. Aí eu me lembro... Que a única ajuda que terei é a minha própria. Esse cara é o que tava junto com a Oriya lá. Isso vai ter que bastar. Quando a gente começou a missão. Os garra quentes. Arata que me pediu ajuda pra caçá-los. É muito perigoso. Mas isso ocupou a minha mente, então... Acho que devo agradecer. Meus batedores os rastrearam até o corte. Queria acreditar no que diz, Nautoki. Sobre Oriya conseguir o que queria. Eu acho... Tenho certeza que sim. Foram tantas vitórias. Sobreviver aos Kaja. Comungar com a voz. Derrotar o Daemon. Cada meta traçada por ela, ela a completou. E no fim, ela... Foi recompensada com a luz azul em si. As canções dizem que não somos bons receptáculos da luz. Nossos corações são muito escuros. Mas ao menos por um momento. Antes de partir. Espero que ela tenha sentido como é fazer parte. Você não me parece seguro pra assumir o posto de Oriya. Oriya inspirava. Seja lá o que a gente visse. Novas máquinas. O massacre no tambor do trovão. A gente aguentava. Porque ela já tinha aguentado pior. Não sei se sou tão seguro de mim. A confiança se conquiste, Elai. Até em si mesmo. Conquistou a confiança da Oriya, não é? Ela acreditava em você pra isso. E eu também. É mesmo? Eu não teria falado se não acreditasse nisso. Então é melhor eu corresponder às suas expectativas. Eu já encontrei os garra-quentes, Nautok. Acabou. Então é isso. Essa é a última obra do Daemon destruída. As últimas notas da canção de Oriya cantadas. O corte é um lugar mais seguro de viver por causa dos seus feitos. E agora é hora de recomeçar. Fico feliz por ter participado. Nós também, Elai. Obrigado. Direto da forja. Tarefa concluída. Compensa. Brilho azul. 16k de experiência. É, não conseguimos não. Mas já está valendo. Já é alguma coisa, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Até o próximo. Fui. Fico pensando. Fico pensando. Fico pensando. Fico pensando.